O incêndio nesta madrugada em uma clínica de reabilitação particular na área rural de Badiba City deixou oito pacientes feridos e alguns estão em estado grave. Nós vamos acionar agora a nossa equipe de reportagem. A partir de agora o nosso time está em campo, somos caçadores de notícias. Lucas Piccolo traz todas as informações pra gente. Bom dia, Lucas. Bom dia, Sandro. Bom dia a todos ligados no Primeiro Impacto Interior. Olha, Sandro, nós estamos aqui então no local onde esse incêndio aconteceu, nessa clínica. Bem na frente aqui da clínica, ali aquele portão bem grande, azul, é a entrada pra esse local. Foi aqui então que aconteceu esse incêndio no início dessa madrugada. De acordo com o boletim de ocorrência, o coordenador da clínica relatou à polícia que um dos ar-condicionados aí de um dos quartos, ele sobreaqueceu e entrou em curto-circuito. E aí a gente sabe que dependendo desse curto, se a descarga elétrica for muito alta, pode gerar um incêndio e infelizmente foi o que aconteceu. Três homens estavam dormindo dentro desse quarto quando o incêndio começou. Eles ficaram gravemente feridos, foram entubados ainda no local e levados ao hospital de base. Outros quatro homens e mais uma mulher que estavam ali perto do local do início do incêndio, perceberam que tinha algo de errado, foram até o quarto, tentaram apagar o fogo e também ali tiveram ferimentos, ferimentos mais leves, né? Mas essas cinco pessoas também se feriram. Então ao todo oito pessoas feridas aí, três ficaram gravemente feridas. E aí depois de tudo isso, o corpo de bombeiros foi acionado, conseguiu conter o fogo aqui no local. A polícia também, hoje pela manhã a gente chegou bem cedo, a polícia científica veio até o local, fazer todo o trabalho de investigação. Não deram muitas informações, mas disseram realmente que o local ficou bem danificado. Agora as investigações seguem, Sandro? Quando a gente chegou aqui, a gente tentou falar com algum responsável, né? Alguma autoridade aqui, algum coordenador dessa clínica, mas eles não quiseram falar, disseram que não ia atender a gente. Tá certo. Ô Lucas, você tá na área rural, né? É bem afastado aí do centro de Ibadiba City, né? Tô vendo o portão e deve ser uma área bem grande, né? Até porque eles não permitiram a entrada da nossa equipe, mas ali é só a entrada e o prédio principal deve ficar bem lá no fundo. A gente vê uma área de mata com muitas plantações, né? É, Sandro, inclusive é um local bem grande. Aqui em volta não tem muita coisa, é só mato realmente. Fica entre a cidade aí de Ibadiba City e São José do Rio Preto, né? Então a gente pode ver aqui, o nosso cinegrafista tá passando imagens também. É bem isolado, tá? Um local bem grande, tanto que assim, a princípio, a pessoa que chega aqui na frente e vê esse portão azul, não consegue nem perceber que teve algum incêndio aqui. O local realmente é bem bonito aqui, a fachada é bem grande. Então a gente chegou ali, tentou falar com alguém, mas ninguém quis falar. Algumas pessoas ali estão presentes dentro do local, alguns carros aqui, mais ou menos a cada uma hora aí, 40 minutos, chega um carro, a polícia veio até o local também. Mas enfim, fica entre a cidade de São José do Rio Preto e a cidade de Ibadiba City. Não é dentro da cidade. É uma área rural bem grande, um local bem grande. Foi aqui então onde esse incêndio aconteceu nessa madrugada, Sandro. Tá certo. Bom, só confirma pra mim, Lucas. Então, oito pessoas feridas, quantas estão em estado grave, foram levadas pra hospital aqui da nossa região, é isso? Isso. Três desses oito feridos, que são os três homens que estavam dormindo dentro do quarto onde começou o incêndio, eles foram entubados ainda no local aqui do incêndio e foram levados ao hospital de base. Essas outras cinco pessoas que ali viram o incêndio, tentaram ajudar, tentaram apagar o fogo, ficaram levemente feridas, foram levados aí pra UBS, né, pra unidade de pronto-atendimento aqui em vários locais da região, na cidade de Ibadiba City e também na cidade de São José do Rio Preto. Dessas oito pessoas, sete eram homens, esses três homens que estavam dentro do quarto, das outras cinco que tentaram ajudar, quatro também eram homens e uma mulher aí que também tentou ajudar e ficou levemente ferida. É, até porque não é só o fogo, né, não é só o incêndio, né, é a fumaça que as pessoas inalam também acabam prejudicando a saúde, né, nós fomos atrás também de informações do hospital de base, mas pela lei de proteção de dados eles não passam nenhuma informação sobre o estado de saúde e a gente continua acompanhando qualquer nova informação, a gente volta. Muito obrigado, Lucas, pelos detalhes da notícia. Ainda hoje, aqui no primeiro Impacto Interior, ex-diretor da escola de samba Gaviões da Fiel, que estava foragido depois de matar a tiros um agente penitenciário de Presidente Bernardes, a mando do PCC, foi preso pela polícia boliviana. Tá aí ele, conhecido como cantor. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações a respeito desse caso. É o primeiro impacto interior de olho em tudo o que está acontecendo na nossa região. Então, bandidos tentam furtar fios de energia, eles tentaram ou conseguiram? Só tentaram, mas danificaram tudo, olha só. Além de tudo, além de não levar, danificaram e parece que o atendimento foi prejudicado na UBS, né, na UBS nesta madrugada aqui em Rio Preto. A Joyce Cremonese está posicionada com a gente, vai trazer informações. Qual é a UBS, como é que está o atendimento aí? Conta tudo pra gente, Joyce. Bom dia. Bom dia, Sandra. Bom dia pra todo mundo que está acompanhando o primeiro Impacto. Olha, é a UBS do Solo Sagrado. A gente vê aqui, ó, os técnicos estão neste momento fazendo aí os reparos para restabelecer o fornecimento de energia aqui na UBS do Solo Sagrado. Segundo as informações do boletim de ocorrência, a Guarda Civil Municipal veio até a UBS porque eles perceberam um anúncio de disparo do alarme aqui da UBS. E quando eles chegaram, então, perceberam que a fiação estava cortada, né? Quem tentou, se foi mais de uma pessoa, não conseguiu, então, levar os fios, mas danificou a fiação, acabou puxando essa fiação. Então, por isso que os técnicos estão tendo um pouquinho mais de trabalho para fazer aí esses reparos, né? A energia hoje, então, provavelmente não deve ser restabelecida e os atendimentos nesta sexta-feira estão suspensos. A orientação para a população aqui que utiliza a UBS do Solo Sagrado é recorrer às outras unidades, como é o Dourado, Vila Maior, Vetorazo, que são as mais próximas aqui do bairro. Então, quem precisa de medicamento, que é uma coisa que não pode esperar, quem precisava de guia para exame, deve, então, procurar essas outras unidades. Mas o que chama a atenção, Sandro, eu conversei com alguns funcionários, sabe o que eles me disseram? Que só do começo do ano para cá já é a terceira vez que bandidos tentam, então, furtar não só a fiação, mas que já levaram computador, já levaram impressora e que, inclusive, Sandro, defecaram em uma das salas aqui da UBS. É, são, além de tudo, são porcos, né? É um absurdo, estão zombando da sociedade, é dinheiro público aí, e não é só UBS. Eu já vi furto em escolas municipais, creches, é um absurdo o que acontece. Esse sujeito, se puder a nossa equipe colocar imagens novamente desta ocorrência aí, dos furtos, você percebe que tem um corte. Esse daí, ó, foi cortado. Tomara que o sujeito tenha levado um choque. Tomara. Que provavelmente aconteceu isso. Deve ter tomado uma descarga elétrica lá. Né? Deve ter caído lá. Não, só pode ser. Só pode ser pra não levar a fiação a hora que cortou, porque não adianta. O sujeito que vai fazer isso daí é pé de galinha. É, como é? Fala pé de galinha, eu ia esquecer aquele ditado. É pé de chinelo. É aquele sujeito que vai furtar fio porque tem o cobre ali pra trocar por droga. É ladrão de galinha. Muito bem. A Carla me lembrou aqui que sexta-feira vai chegando a nossa memória e já vai ficando uma vaga lembrança. Agora é o seguinte, ô Joyce, tem câmeras que filmaram aí a ação nesta unidade? Porque algumas unidades têm, né? Porque se tiver, eu vou pedir aí pro município, pra guarda municipal mandar pra gente aqui pra gente mostrar a cara do sujeito ou das pessoas, porque muitas vezes não é só um que vai, são em dois, três, e muitas vezes é pra vender esse produto e trocar por droga. Infelizmente, o avanço aí no consumo de drogas, no tráfico, faz com que outros crimes sejam praticados. Tem informações a respeito disso ou não? É só o alarme mesmo que é existente aí, ô Carla? Ô Sandra, olha aqui no local onde está o poste não tem câmera, viu? Mas uma outra coisa que chama atenção é que no quarteirão da UBS, na verdade, parede com a UBS, tem uma unidade da polícia militar, o que a gente esperava, pelo menos, que estes bandidos aí ficassem um pouquinho com medo, né? Mas não adianta, mesmo tendo uma unidade da polícia bem aqui ao lado, não inibiu aí a ação desses bandidos, né? E ainda, né? Só pra reforçar, quem tinha atendimento hoje aqui na UBS vai ser reagendado. E as vacinas também, que estavam aqui na unidade, não se perderam. Mas, pra quem muitas vezes, né, Sandra? A gente já sabe como que é. Marca, consulta, aí tem que esperar não sei quantos meses, aí vem de novo o exame. Ou seja, vai saber quando de novo agora que essa pessoa vai conseguir reagendar, né? É prejuízo pra quem? Pra própria comunidade, né? É, e muitas vezes a pessoa, as pessoas que praticaram essa tentativa de furto, Joyce, que eu falei, Carla, que é porque a Carla tá no ouvido aqui. Hein, Joyce? Muitas vezes a pessoa é o local onde a família dela vai. É, onde leva o filho, onde leva a mãe ou até a própria pessoa. É um absurdo isso daí, tá acontecendo bastante aqui em São José do Rio Preto. Muito obrigado, Joyce, pelas suas informações, tá bom? Vamos torcer aí pra que diminua esses furtos. E a própria sociedade vizinha também pode denunciar. Se tiver alguma movimentação estranha, liga pra polícia, né? Denuncie casos como esse. Olha, já está no CDP de Rio Preto. O homem que foi preso, sabe depois de quê? De praticar atos libidinosos em Potirendaba. Ele passava a mão nas mulheres, gente. Você acredita? Né? Esse é o termo aí que o pessoal usa, né? Ah, passou a mão. Meu Deus do céu, que absurdo. Rapaz do céu. Foi preso. Ainda bem. O homem tem 25 anos. Já foi condenado há 5 anos, né? Ainda a gente não conseguiu apurar o certo. Que tipo de condenação? Se é a mesma? Se é algum caso relacionado aí, né? Envolvendo a questão sexual. A gente não conseguiu apurar isso daí. Porque tem muita reincidência. Essas daí são imagens... Qual que é a vítima? São as duas vítimas? Ah, o de trás é o rapaz. Ele tem 35 anos. Só corrigindo a idade dele, hein? 35 anos. Da frente é a mulher. O de trás é ele. É isso, Carla? Ele foi preso em flagrante, atacando uma das mulheres. Por que a gente colocou a imagem? Você está vendo que é um circuito de segurança? Mas a gente só tirou um... Deu um print só. Só tem essa tela. Por quê? Para proteger a imagem da vítima. Né? Em respeito à vítima. Porque já não basta o safado, o cachorro. Em plena luz do dia. Meio dia e sete, o sujeito tem ido lá e praticado esse ato. Ah, se é... Se é... Eu vejo um negócio desse. Hã? E essa vítima, sabe quantos anos tem? 17 anos. Ah, se eu sou o pai dela. Eu vou lá... Ai, meu Deus do céu. O que que é isso? Ah, safado. Ó, o homem sempre usava uma máscara de proteção e um boné para trás para atacar as vítimas. Na delegacia, ele confessou o crime e dizia, disse que fazia isso na hora do almoço e no fim da tarde. Sabe há quanto tempo? Cinco meses. Estava aterrorizando as mulheres, né? A... Lá de Potirendaba. Portanto, parabéns à polícia. Tem palmas aí? Palmas para a polícia. Palmas. Prendeu o safadão. Sabe o que tinha que fazer? Tinha que colocar a mão dele aqui. Só para... Ah, a mão dele está aqui. Ah, o que que foi? Ah, vem cá, vem cá. Essa mão... Ah, pelo amor de Deus. Não tem nada o que fazer. Vai trabalhar, rapaz. Atenção. Você que está ligado comigo aí, participe com a gente. Através do WhatsApp 17981278656. Você pode mandar mensagens, fotos, fotos da família aí. E você que está assistindo a gente, também pode mandar sugestão de reportagem, denúncia, reclamação. Vamos lá, gente. Vamos participar, porque este é o telefone ao WhatsApp do povo. 17981278656. Tem, inclusive, sugestão de reportagem para o nosso repórter do povo. Problemas da nossa sociedade, vídeos flagrantes, vídeos inusitados. Manda aqui para a gente, tá bom? 11 horas, 16 minutos. A gente vai dando sequência com o primeiro impacto interior. Ainda hoje, nós vamos falar de um bicho que dá medo, o escorpião. E fazer um alerta. A cada seis horas, uma pessoa é picada por um escorpião em Arassatuba. Atenção, Arassatuba. Mas na região também é um problema sério. Daqui a pouquinho, a gente volta falando disso. Até já. Estamos de volta com o primeiro impacto interior aqui ao vivo pelo SBT. O seu horário de almoço, com muita notícia, do começo até o fim. Notícia ao vivo. Os principais fatos da nossa região, de São José do Rio Preto, Arassatuba, Presidente Prudente, Cidades Vizinhas. Quero mandar um abraço para todos vocês. Muito obrigado pela companhia. Eu sou o garçom da notícia leve de bandeja para você. E tem muita gente preparando esse programa, que já está sendo um sucesso na nossa região. A cada seis horas, uma pessoa é picada por um escorpião em Arassatuba. Essa estatística foi feita com base nos dados do ano passado. Foram quase 1.500 acidentes com esse animal venenoso. O que dá quatro casos por dia. Vamos acionar agora o Joca Maluli, que tem mais informações para a gente a respeito desse caso. Ô, Joca, bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo nessa edição aqui do Primeiro Impacto. Agora, o que fazer? Essa grande pergunta do pessoal de casa que está parado ali, o pessoal que está no comércio assistindo a gente, como fazer para tentar reduzir esses números? Porque o bichinho é terrível, hein, Joca? Sandro, bom dia. Bom dia aos telespectadores que acompanham o Primeiro Impacto Interior. É um assunto muito importante, um assunto de saúde pública, né? E a gente precisa trazer esse, abordar os cuidados que as pessoas devem tomar para que a gente possa melhorar os índices. Isso porque somente em Arassatuba, no ano de 2022, foram 1.525 mortes. No ano de 2023, foram 1.525 mortes. No ano de 2022, no ano anterior, 1.436. Isso dá uma média, Sandro, de 8, desculpa, 1.525 casos e 1.436 casos e 22. Ou seja, uma média de 1 a cada 8 horas, o que é um número bastante alto aqui para a região. Em Rio Preto também, 1.343 casos e 22, 1.401 casos e 23. Ou seja, as duas regiões com tendência de aumento. Então, é muito importante abordar para que a gente possa melhorar esses parâmetros de saúde pública, né? Os cuidados são os básicos. A limpeza, recolher folhas caídas, aquelas coisas todas que a gente já sabe. Mas o que a gente vai trazer aqui para os nossos telespectadores hoje é um cuidado especial com as crianças. Porque as crianças precisam de uma atenção especial. Por isso, estou aqui com a doutora Raquel Quaresma, que vai falar com a gente. Doutora, quais são os cuidados que as pessoas devem tomar com as crianças? Bom, as crianças, elas são consideradas grupos de risco, né? Com uma taxa maior de complicações, né? Os acidentes por escorpião, eles são classificados em leves, moderados ou graves. E nas crianças menores que 3 anos, a gente sempre fica mais atento. Porque elas têm uma grande chance de evoluir para casos graves. E é tempo dependente, né? Então, descobriu que a criança foi picada. Normalmente, a criança tem um choro, uma irritabilidade incontrolável. E aí, a mãe ou vê o escorpião, ou vê a lesão nos membros, enfim, em áreas expostas da criança, né? E aí, ela tem que levar imediatamente ao sistema de saúde. Lembrando que, na Arassatuba, a gente só tem soro antiescorpiônico na Santa Casa. A gente não tem na Unimed. Então, não vamos perder esse tempo aí, tá? Os sinais de gravidade seriam vômito, tacardia, sudorese. A criança pode até apresentar crise convulsiva. E aí, é uma atenção maior, né? E lembrando que as mães também podem ter alguns cuidados básicos, como, além dos que ele falou, que ele acabou de citar, afastar o berço da parede, cuidar das roupas antes de vestir as crianças, né? Afastar a cama também. E ter essas medidas de higiene, evitando insetos pequenos, como barata, que alimentam o escorpião. Deixando sempre o saco de lixo fechadinho. Só refrisar bem, doutora, quanto tempo que as mães têm para levar as crianças para tomar o soro? Nos casos de picada, é tempo dependente. Então, a gente corre contra o tempo. Normalmente, um tempo menor que seis horas, tá? Até seis horas. Mas também depende da superfície corpórea, do tamanho da criança, para ter uma velocidade de disseminação do veneno do escorpião. Então, viu que está picada, nem pensa. Não é para fazer outra coisa que eu lembrei agora. Não é para fazer garrote, não é para fazer cortar ou chupar, enfim. Só limpe a lesão com água e sabão e já leve ao sistema de saúde. Doutora, e com relação à educação das crianças? Não para os bebês, é claro, mas para as crianças que já têm ali um entendimento do que os pais falam. O que os pais devem fazer ali para orientar elas, para evitar chegar perto do bicho, enfim. Ah, eu acho que o principal é mostrar o bicho, né? Que seja aí por imagens na internet. Para que assim que eles, que as crianças que já podem verbalizar, né? Assim que eles consigam ver algum, ou aranha também, saber quais os tipos de aranha venenosa, viúva negra, uma aranha madeira, enfim. Tem uma outra aranha que tem várias patinhas que parecem um violoncelo. Então, esses são os insetos que são com maior gravidade e risco de acidentes, né? Doutora Raquel, muito obrigado pelas informações. Sandra, a doutora Raquel gentilmente nos recebeu aqui para dar essas orientações, né? A gente tem que ser uma união de todos, principalmente com relação à limpeza das casas, a limpeza de terrenos baldios, recolher ali galhos, folhas, lixo orgânico que tem em casa. Como a doutora falou, os lixos acabam trazendo baratas e os escorpiões se alimentam desses insetos, desses animais. Então, é importante que as pessoas mantenham o máximo de limpeza possível, façam a verificação, né? Tampar os ralos, que a gente sempre fala aqui no jornal. E, principalmente, para as crianças que já têm ali uma idade que conseguem entender, mostrar o bichinho, mostrar a foto, orientar, ficar bem atento. No caso de uma criança que começa a chorar muito, como ela disse, levar essa criança o quanto antes para um lugar para tomar o soro aqui na região de Aracatuba, somente na Santa Casa, o quanto antes chegar, sempre o quanto antes esse soro for administrado, maiores são as chances dessa criança ficar bem e não passar apenas de um susto, né, Sandra? Então, é muito importante esse papel de informação, né, que a gente traz aqui para os nossos telespectadores, para a gente poder começar a virar essa página da guerra contra o escorpião. É, e, principalmente, o diagnóstico, cada vez mais precoce, porque, muitas vezes, a criança está chorando, mas a mãe não vê mais o escorpião. De repente, o escorpião já fugiu e aí acha que a criança está fazendo manha ou bateu, né, o pé. Então, leve para a unidade hospitalar o quanto antes e que as equipes estejam preparadas, equipes de saúde, preparadas para fazer esse diagnóstico, né? E o que a gente também tem que lutar é para que o serviço público de saúde disponibilize esse soro antiscorpiônico em mais unidades, como a gente disse ali, ó, a doutora falou, tem uma unidade ali em Araçatuba, né, e tem muitas cidades pequenas que não tem. E aí fica naquela, ó, para onde eu vou? Onde que tem? Então, que seja divulgado isso, porque o bichinho está presente em todos os cantos. Eu só de ver assim já me dá, causa empívio. Meu Deus do céu, tem um nojo desse bicho, um medo terrível, né? Então, tem que realmente as unidades de saúde estarem preparadas e ampliar cada vez mais essa rede aí para evitar que mortes sejam registradas. E aqui na nossa região, infelizmente, já houve mortes, né, principalmente aí de crianças. Muito obrigado, Joca, pelas informações daqui a pouquinho e volta com mais notícias aqui da nossa região. Nossa equipe sai de um ponto, vai para outro, vai atrás. Onde tem informação, a gente está lá. As vacinas de Covid da Pfizer, Pediátrica, Pfizer Baby, Pfizer Bivalente e Coronavac, a partir de agora, passam a ser aplicadas em sete unidades de saúde em Rio Preto. São a UBS Americano, Centro de Saúde do Estoril, UBS Vetorazo, UBS Solo Sagrado, UBS Santo Antônio, UBS São Deocleciano e UBS João Paulo II Jaguaré. O atendimento será feito de segunda a sexta-feira, das sete e meia da manhã às quatro e meia da tarde. Em algumas unidades, o horário de atendimento é ampliado, a UBS João Paulo II Jaguaré, até às seis e meia da tarde e UBS Solo Sagrado, até às sete da noite. Portanto, você que não atualizou a sua carteirinha, não sei por qual motivo, vai lá e faça a aplicação, porque a doença continua por aí. A gente tem que tomar muito cuidado, realmente. Tem gente que, ah, tomou a primeira dose, não foi mais, levou o filho, depois desistiu, né? Há muitas informações sobre, ah, é porque depois que eu tomei a vacina, comecei a passar mal, isso daí é boato, né? Os cientistas, os médicos, né? Orientam realmente a vacinação, é importante para salvar vidas, como a gente viu aí, né? A pandemia levou tanta gente, infelizmente, se a gente tivesse vacina antes e agora que está disponível, tem gente que não vai tomar. Então, vamos lá, gente, vamos atualizar a carteirinha, tá bom? Atenção! Olha só, foi preso pela polícia boliviana. Cadê a imagem do sujeito aí? O ex-diretor da escola de samba, Gaviões da Fiel, de São Paulo e da principal torcida organizada do Corinthians, que matou, segundo a justiça, um agente penitenciário de presidente Bernardes, a mando do PCC. A Jéssica Tábuas está ao vivo com a gente. Cadê a Jéssica? Traz todos os detalhes a respeito desse crime. Esse crime, aliás, eu já começo com essa pergunta, Jéssica, foi quando, hein? Bom dia. Oi, Sandro, bom dia pra você, bom dia pra todos que nos acompanham. Esse crime foi em 2009. Elvis Riola de Andrade foi condenado por matar a tiros um agente penitenciário aqui da nossa região, de presidente Bernardes, a mando do PCC. Na época, Sandro, esse crime teve uma grande repercussão. Riola é conhecido como o cantor e também é considerado um membro perigoso do PCC. Inclusive, ele está envolvido em diversos outros crimes. Riola, Sandro, como você mesmo disse, é o ex-diretor da escola de samba, Gaviões da Fiel, de São Paulo, e também da principal torcida organizada do Corinthians. Ô, Jéssica, e ele estava preso, né? Como que ele conseguiu sair? Foi pela porta da frente? Ou fugiu? Conta pra gente. Ele fugiu, viu? Segundo a polícia, viu, Sandro. Esse crime envolvendo o agente penitenciário aqui da nossa região, de presidente Bernardes, foi em 2009. Então, Riola foi preso em 2010, aqui no Brasil. Em 2021, ele foi transferido para o regime semiaberto, mas daí decidiu fugir para fora do país. E numa troca de informações entre polícia brasileira e polícia boliviana, a equipe, então, da Bolívia conseguiu encontrar, identificar, encontrar e também prender novamente Riola. Inclusive, Sandro, ele já foi levado para a cidade de Puerto Quijarro, que fica na fronteira do Mato Grosso do Sul, para ser entregue às autoridades brasileiras. Tá ok, então. E a gente aguarda aí, vai trazer informações a respeito desse trajeto, né? Para que ele cumpra, realmente, a pena imposta aí pela justiça. Muito obrigado, Jéssica, pelas informações. A notícia está aqui, ela chega primeiro no SBT Interior, tem muito mais. Mas antes, eu quero abrir a nossa janela da dica comercial, uma dica muito especial para você. É, um recadinho especial. Você já baixou o aplicativo Meu Rondon? Vale muito a pena, viu? Essa novidade incrível do supermercado Rondon vai facilitar muito o seu dia a dia. O aplicativo Meu Rondon vai trazer muita praticidade para você. Com o aplicativo, você vai poder criar listas de compras e compartilhar com quem quiser. Conferir todas as ofertas, tudo de bom. Descontos especiais, promoções que estão rolando nas lojas. Além de ficar por dentro de todas as novidades dos supermercados Rondon. E o principal, fazer as suas compras online. Ufa, é muita coisa, né? E o melhor é que tudo isso vai estar na palma da sua mão. Ó, o aplicativo Meu Rondon já está disponível para ser baixado agora mesmo na App Store e na Play Store. É fácil, prático, rápido e vai te deixar sorrindo de orelha a orelha com tanta facilidade. Então, não perca tempo, baixe já o aplicativo Meu Rondon e garanta todas essas vantagens. Tudo de bom no Rondon! Muito bem, vamos dando sequência com o primeiro impacto interior. Que horas são agora, hein? Já, 11h33, já? Rapaz, está passando, está voando o tempo. Cestou, hein? Cestou. Você mandou mensagem aí para mim? Para a nossa equipe? Então, vamos lá. Vamos colocar. Vamos tentar colocar várias aqui. Porque, ó, a fio é grande. Duda de Rio Preto. Bom dia, homem da Ripa. Estamos juntos. Deus abençoe. Obrigado, Duda. Olha lá, a Duda tirou foto aí. Tirou uma selfie e mandou para a gente mais mensagens aqui do pessoal de casa. Norma de Botuporanga. Oi, Sandro. Estou te assistindo com o meu Nino. Vamos ver quem é o Nino. Ah, olha o gatinho. Deixa eu mexer com o gatinho aqui. Vamos lá. Olha o gatinho lindo, fofo. O gato é tranquilo, né? Maravilha. Está aí o Nino. Próxima mensagem, Marilda Rocha, de Catanduva. Bom dia, Sandro Pires. Tudo bem? Tudo ótimo. Choveu bem aqui em Catanduva ontem à tarde. Mas precisamos de mais chuva, né? Está muito calor. Realmente está complicado. Está aí a Marilda. Tirou foto e mandou para a gente. Está famosa a Marilda. Tem mais mensagem? Estou falando rapidinho aqui para tentar colocar o maior número. José de Presidente Epitácio. Zezão de Epitácio. Valeu. Um abraço para você, meu amigo. Aqui que ele está oferecendo o carro dele para a gente. É isso? Vai dar de presente aqui. Valeu. Mariane Farinassi, Guzolândia. Oi, Sandro. Minha filha te adora. Ela é lutadora de jiu-jitsu. Segue ela lá no Insta. Arroba. Kemeli, com dois L e Y. Farina, CI123. Farinassi, né? Olha. Campeã. Maravilha. Olha, só que bacana. Pedir para o pessoal lá, para o Caio, para o Rafa, para o Marão que está de férias, está curtindo Dubai, fazer uma reportagem com ela para mostrar no SBT Esporte. Maravilha. Parabéns, viu? Novo talento do jiu-jitsu. 11 horas e 35 minutos. No próximo bloco, polícia procura pelo trio que invadiu um frigorífico desativado em Arasatuba e fugiu com fios e maquinário. Eles ainda algemaram o vigia. Próxima caixa d'água. Em instantes, mais detalhes para você. 11 horas e 37 minutos. Estamos de volta com o primeiro Impacto Interior e eu de olho na notícia. E passo de bandeja para você nesse horário de almoço. Muito obrigado, viu? Chega para cá, eu tenho um recadinho antes de mais notícias. Estou recebendo aqui o Major Gonzaga. Tudo bem, Major? Bom dia, Sandra. Tudo bem? Maravilha. Mais uma vez, passando essa dica especial. Aliás, você de casa, tem filho no Ensino Fundamental 2 ou no Ensino Médio? Se sim, presta bem atenção nesse recado que nós temos aqui, porque as matrículas seguem abertas para este ano no Colégio Cívico Militar em Rio Preto com ensino de qualidade, material didático de ponta, excelentes professores e muitas novidades. E o Major está aqui e vai falar mais uma vez com o que está aí a preparação para mais um ano letivo do CCM, Major. Bom dia, Sandra, a todos os telespectadores. Exatamente isso que você falou. Nosso colégio conta com uma estrutura completa, salas climatizadas, professores de alto nível, possibilidade de intercâmbio, como já dizemos aqui no início da semana, com o Instituto Militar do Novo México. São vários grêmios esportivos, preparação dos alunos para serem verdadeiramente cidadãos do futuro. Nós contamos hoje com a participação de professores consagrados na nossa cidade, são professores muito capacitados, um corpo docente composto por militares também, que ajudam na formação dessas crianças e adolescentes para que eles estejam preparados para o mercado de trabalho no futuro. As matrículas estão abertas do quinto ao nono ano, do ensino fundamental 2 e também no ensino médio do primeiro ao terceiro colegial. É período integral? Período integral, nosso colégio aula das 7 da manhã até as 20 para as 4, até as 15 e 40 durante a semana. E na sexta-feira nós temos a nossa solenidade semanal, também que é um diferencial onde os alunos, como vocês estão vendo na foto, participam de uma marcha e tudo mais. A gente está vendo, Igor, com a fardinha, isso daí é obrigatório. Obrigatório, fardo obrigatório, que também é um diferencial do colégio, que dá essa sensação de autonomia, de cuidado pessoal, entre outras coisas. Bom, o pessoal que se interessou aqui de São José do Rio Preto, de repente está chegando na cidade ou está estudando em outra escola, quer mudar, este é o ano porque é muito concorrida a vaga no CCM. Então tem que correr, como é que a pessoa faz? A pessoa pode ligar nos telefones que apareceram aqui no 3302-3530 e nós vamos aí fazer a explanação de como funciona o projeto, faça uma visita, eu mesmo os atenderei pessoalmente, para que assim a gente possa passar todas as informações, os detalhes do projeto, que a gente não tem condições de falar aqui. Mas é um projeto maravilhoso, é um divisor de águas na educação brasileira e vale a pena você vir aqui conferir com a gente e a gente está lá para recebê-los. Tá certo, olha, vou repetir os telefones, 3302-3530, o DDD 17, ou 99741-6186 e o endereço Rua General Glicério, 3350, bem no centro de São José do Rio Preto, é isso? Exatamente, é isso mesmo. Muito obrigado, Major! CCM Colégio Cívico Militar em Rio Preto. Vamos dando sequência aqui com o primeiro Impacto Interior. Notícia não para, ela vai chegando, nossa equipe antenada, não só aqui em São José do Rio Preto, cidades vizinhas, mas também em Arassatuba, pessoal posicionado, cobrindo os principais fatos, presidente prudente. Tamo junto, hein? Por falar em Arassatuba, um vigia foi rendido e algemado por ladrões durante um roubo a um frigorífico desativado na cidade. Os criminosos fugiram com fios e uma máquina. A Jéssica Tabas está com a gente agora, novamente, trazendo os detalhes a respeito deste assunto. que momento de terror aí, né? Vivido por esse vigia, eu sei, o sujeito é o vigia, é responsável lá por ver se não tem nenhuma movimentação, mas espera não acontecer isso, né, Jéssica? Exatamente, Sandro. Ele estava ali fazendo o trabalho dele e não esperava passar por esses momentos de terror que passou aqui em Arassatuba. Essa vítima de 31 anos relatou que estava ali fazendo a vigilância noturna, desse prédio que funcionava no passado um frigorífico no Distrito Industrial de Arassatuba, quando ele viu uma movimentação, algumas luzes numa área de mata. Ele até pensou, Sandro, que era um animal passando por ali, mas na hora que ele ligou e apontou a lanterna para toda essa movimentação, para essas luzes, ele se deparou com três homens que já anunciaram esse roubo, o renderam e o algemaram perto ali de uma caixa d'água. Enquanto esse vigia ficou ali preso, algemado, esses bandidos roubaram fios e também uma máquina. Até pegaram alguns outros objetos, Sandro, para conseguir fugir, mas acabaram desistindo e deixando eles ali no local. Depois que esse trio fugiu, né, esse vigia começou a gritar por socorro. O que aconteceu é que um guarda civil municipal, que estava de folga, passou nesse momento pelo local, escutou esse grito de socorro, foi ali e se deparou, então, com toda essa situação. Ele ligou imediatamente para a guarda civil municipal, que depois foi até o local, então eles conseguiram libertar esse vigilante, mas até agora esses três criminosos não foram encontrados e a polícia está investigando esse caso. E aí você vê que é um frigorífico desativado, mas tem a fiação. Hoje mesmo a gente mostrou, né, a tentativa de furto de fios por conta do cobre aqui em São José do Rio Preto, numa UBS, e outros maquinários que permanecem lá, né, de repente o frigorífico encerrou as atividades, mas tem que ficar guardando ao prédio o patrimônio, porque senão a bandidagem está de olho em tudo. De sorte que o policial que estava de folga aí passou pela frente, senão ia demorar bastante para alguém chegar até esse vigia. Muito obrigado, Jéssica, pelas informações, viu? A gente vai dando sequência aqui com o primeiro impacto. Polícia de Rio Preto está investigando uma quadrilha composta por mulheres que vêm praticando furtos em farmácias de Rio Preto. Nós temos aí a imagem do circuito de segurança e essas imagens frisadas foram enviadas para que a gente mostre aí quais são as pessoas possivelmente envolvidas. A gente tomou cuidado aí de colocar um efeito no rosto delas, porque é a cargo da polícia a investigação. A gente está noticiando o fato aqui e a preocupação dos comerciantes. Aliás, os comerciantes não têm paz em nenhum lugar, né? Até farmácia não estão perdoando. Olha o momento ali, olha. Olha a hora que elas pegam ali, duas, né? Duas pegam, tem a bolsa e vão colocando os objetos ali, fazendo de conta que não está acontecendo nada. Elas entram, geralmente, segundo informações, com bolsas grandes nesses locais. E aí, enquanto outros tentam despistar os vendedores, os atendentes, tem sempre aquelas que são responsáveis por colocar os produtos na bolsa e aí saem tranquilamente, sem pagar por nada. A produção entrou em contato com uma das farmácias, uma rede de farmácias, aliás, uma das unidades fica ali na Danilo Galeaz, aqui em Rio Preto, região norte, importante avenida aqui da cidade. E aí o pessoal lá da direção afirmou que eles acreditam que seja uma quadrilha formada por mulheres, né? Que costumam aí entrar todas juntas. Elas fazem aquele movimento. Eu vi a imagem limpa desde o início, a farmácia estava em movimento tranquilo, de repente começou a entrar gente de um lado, de outro. Eu até chamei a atenção da nossa produtora Sibeli. Falei, nossa, mas o que é estranho isso? E realmente foi confirmado com o pessoal da farmácia de que é possível, inclusive, com a utilização de crianças, mas isso daí não está confirmado, né? Não está confirmado, que eles fariam um movimento assim para despistar, para confundir as atendentes, enquanto aí as pessoas acabam furtando os materiais. Olha só, vai colocando, só escolhe produto bom. Produto aquele, produto mais baratinho? Não quer não. Quer educar? Quero. Pega e vai. É só produto que elas acabam passando. Aí depois você encontra anúncio aí na internet, até vendo produto tal, que aí sobrou, não vou usar, sabe? E tem produtos que são caros, que são utilizados aí na cosmética, né? A gente fica aguardando e acompanhando aí o trabalho da polícia e atenção comerciantes, donos de farmácia aí, fiquem atentos com esse grupo, que pode estar atuando até na região. 11h47, tem mensagens do pessoal de casa, Sidney de Arassatuba, Miguel e Samuel ligadinhos no primeiro impacto interior. tem foto, pode mandar para o ar. Olha só, criança, quando a criança fala, criança, todo mundo, mas quando criança fala, eu gosto do tio Sandro, mas é um carinho, porque é um gostar mais sincero ainda, né? Na verdade, é por isso a nossa responsabilidade aqui como formador de opinião. Silvio César do Amaral de Arassatuba, Sandro, bom dia, ligados todos os dias no primeiro impacto, né? Arassatuba está feio com escorpião, hein? Aff, tem que tomar cuidado, hein? Cuidado com esse bicho que é terrível, animais também. Célio Álvares Machado, bom dia, assistindo o programa todos os dias. Valeu, Célio Álvares Machado, lá na região oeste, Madalena de Nova Aliança, estamos aqui na região noroeste, todos os dias assistimos você aqui, o seu programa é o melhor da TV. Obrigado, Madalena, sua opinião é muito importante. Manoel Simões, de Bilac, bom dia, Sandro, estamos juntos? Você veio para arrebentar o concorrente. Está aí, palavras do Manoel de Bilac. E quem mais? Quem mais? Ah, está certo, então. Daqui a pouquinho tem mais, viu? Já, já. Tem muito mais mensagens, aliás, queria agradecer todo mundo que está mandando aí todos os dias. Tem gente que manda um dia, o outro não. Tem gente que só manda uma vez, mas muito obrigado pelas mensagens de carinho. e também continue mandando sugestões de reportagem, vídeos flagrantes. E estamos juntos, tá bom? 11 horas e 48 minutos ainda hoje. Aqui no Primeiro Impacto, um homem acusado de roubo a residências contra idosos foi preso hoje em Arassatuba, durante mais uma fase da Operação Senes, que tem como objetivo combater e esclarecer os roubos a residências de pessoas idosas na cidade. a polícia está colocando todo mundo atrás das grades. Vamos entender o porquê, de que forma que chegaram até essas pessoas. Até já. Estamos de volta com o Primeiro Impacto Interior. Muito obrigado pela sua companhia. Nesse horário de almoço, dessa sexta-feira, 11 horas e 51 minutos. Estamos ao vivo com a notícia. Eu quero saber, cadê o Lucas Piccolo? Ah, olha, veio passar uns dias com a gente, ele que atua na nossa equipe lá em Arassatuba. Atenção Arassatuba, atenção equipe aí, ó. Trouxemos um menino pra cá, olha o que ele está fazendo. Vai dar um passeio de trem. Vai brincar, tá lá com a turma, diga lá, ó. Ó o Lucas, onde é esse passeio de trem? Daqui a pouquinho, eu vou conversar com o Lucas, tá bom, Lucas? Rapaz do céu. Depois fala que trabalha, hein? Gente boa, Lucas. Daqui a pouquinho, tá bom? Agora é o seguinte, eu quero que você para aí, presta atenção nessa dica. Estou recebendo o Caio, gerente do Magalu, aqui em São José do Rio Preto, que vai falar de coisa boa. Top ofertas, Magazine Luiza, a gigante do preço baixo. e eu estou recebendo o Caio, gerente, para falar um pouco mais dessas top ofertas. Tudo bem, tudo bem, Sandro, tudo bem, todos os telespectadores. Muita oferta, começamos o ano com tudo, foi fantástica a nossa liquidação, tá? Sucesso tremendo, mas você aí, que perdeu, deixou passar, não conseguiu, a gente preparou top ofertas para você. Não... Olha, corre para a nossa loja, porque tem muita promoção e preço baixo. Vamos lá, primeira oferta. Olha só que top, essa refrigeradora aqui, é uma geladeira Consul, ela está com preço especial, R$139,00, para você começar o ano com um refrigerador novo. Essa na branca, tá? E eu tenho também na Evox, por R$149,00, com preço muito bom. Tem uma super tela também, 50 polegadas, por 24 parcelinhas de R$99,00, no cartão Luiza, que ele sai na hora. Você leva o seu documento, RG, CPF, a gente faz análise, ele já sai na hora e você pode aproveitar essa promoção aqui também. Certo. E essa maravilhosa, fritadeira elétrica, iFry, 4 litros com timer, R$63,00 a parcelinha, pessoal. E sabe o que é legal, Sam? Vou lá no cartão, você levou o documento, ele já sai na hora, você pode aproveitar essas ofertas e muito mais. E quando eu estava vindo para cá, o nosso pessoal do comercial já mandou para nós aqui, uma super oferta, que eu vou falar em primeira mão agora. É uma pré-venda de um super guarda-roupa com espelho casal, R$39,00 a parcelinha dele ou R$799,00 a vista. Eu não coloquei aqui porque ela acabou de sair, pessoal. Vem até a nossa loja, nós temos três lojas em São José do Rio Preto, no Shopping Guatemi, temos no Calçadão lá com o gerente Mário e tem eu e o Gustavo na gigante antes do Calçadão. Nós te convidamos, você vai vir até a nossa loja, evite fraudes, tá? Antes de comprar em qualquer lugar, passa na nossa loja, fala com nossos vendedores oficiais e aproveita essas super e megas ofertas do Magazine Luiza. Ótimo atendimento, preço baixo de produtos, de qualidade, tem que aproveitar, corre para o Magalu. Valeu, Caio! Um abraço para o Gustavo, viu? Todos os gerentes, vendedores do Magazine Luiza que estão acompanhando a gente lá na loja, pessoal, só deixa aqui no SBT todas as TVs. Estamos ligados, viu? Olha, nós vamos dando sequência aqui com o nosso programa Por quê? Porque Lucas Piccolo, nosso repórter, está dando um passeio de trem. Onde é esse trem? Porque com as férias escolares, a criançada quer brincar, né? Quer brincar, se divertir. E a Cidade da Criança, aqui em São José do Rio Preto, preparou essa atração especial. Pode andar mesmo, Lucas! Lucas, bom dia aí! Você já participou, né? Então, agora já é boa tarde, tá bom? Fala aí, meu irmão! Boa tarde, Sandro! Boa tarde a todos, né? Agora já passou aí do meio-dia, já estamos no período da tarde dessa sexta-feira. E eu estou aqui, então, na Cidade da Criança, aqui na Cidade de São José do Rio Preto. Mês de janeiro, né? A criançada tem esse costume, metade-férias, fica mais em casa, mas é uma idade que a gente tem muita energia, quer sair, quer brincar, né? E, claro, que a cidade aqui, então, está promovendo uma programação especial do trenzinho aqui na Cidade da Criança. Eu estou com o Gustavo, aqui do meu lado, ele que é secretário de esportes interino da Cidade de São José do Rio Preto, vai passar todas essas novidades aqui para a criançada, para a gente. Gustavo, muito boa tarde para você. Explica, então, para o pessoal, né, para os pais, para as mães, para a criançada também que está nos acompanhando, quais são essas novidades. Boa tarde, Lucas! É como você disse, né? A Secretaria de Esportes e Lazer está promovendo os passeios aqui na Cidade das Crianças com o trenzinho. E aí a programação é especial. O que muda na programação? Vai ter dias estendidos aí para a criançada brincar? Justamente. Já é de costume, né, aos sábados e domingos, o passeio da Cidade da Criança com o trenzinho, mas optamos por promover a quinta e a sexta-feira durante o período de férias escolares. E aí, em que horário que vai funcionar? São os mesmos horários que funcionam no sábado e no domingo? Como é que funciona? Isso, os mesmos horários. Os horários, eles são das nove, das dez horas até o meio-dia, retornando das quatorze até as dezesseis. Vale lembrar também, o trenzinho já está andando, inclusive, Sandro, já começou o nosso passeio, o pessoal ia mandando joinha para a câmera. Vale lembrar que para as crianças, tem que vir acompanhado, né, Gustavo? Sempre. Justamente. As crianças menores têm que estar acompanhadas de maiores. Obrigado pelas informações. O pessoal já manda um abraço. Aê! Vamos andar um pouco, então, Sandro? Eu vou até ficar um pouco equilibrado aqui. Vamos conversar com o pessoal, então? Tá. Olha, esses dois aqui, a camisa de time, o outro de Homem-Aranha. Vamos cair aí. Boa tarde. Qual que é o seu nome? Luan. Luan, você gosta aqui do passeio? É a primeira vez que você está vendo? Sim. E aí, o que você está achando aí da vista? Sim. Bonita a vista? Está gostando? Sim. Você é irmão dele. Qual que é o seu nome? Wesley. Wesley, é a primeira vez que vocês vêm? Como é que funciona? Não, a gente já vem aqui quase direto, porque a gente não mora muito longe. E o seu irmão gosta bastante. Vem por ele. Ele vem pra brincar no escorregador, lá na água. A Né, vem fazer tipo um piquenique aqui. Obrigado, viu? Ó, tem esse menino aqui, Sandro. Vou falar pra você, hein. Qual que é o seu nome? Enzo. Você está sozinho, rapaz? Quantos anos você tem? Eu tenho 10. Está sozinho? Não, cabe o quê? Cadê a sua foto? Aqui, ó. Ah, aqui é a primeira vez que você vem aqui? É. Você mora aqui em Rio Preto mesmo? Não, eu moro em São Paulo. Ah, você está aqui passeando, então, nas suas férias escolares? É. Tem de vir mais vezes? Está gostando aí do passeio? Muito, estou gostando. Obrigado, viu? Você é a avó do Enzo? Ele gosta que ele pediu pra você, pra trazer você aqui? Não, a gente decidiu, de última hora, vir passear aqui. Então, tá aí, Sandro. Ó, o baita passeio aqui está até meio apertado, né? O Lucas está com medo de cair. Mas está lotado a criançada. Aqui também, quase bati a cabeça aqui, viu, Sandro? Eu sou um pouco alto aqui. Tem dois metros e dez, Lucas. Não, só pra gente... Não, não, não é tudo isso também, não é mais. Ô, Lucas, me fala uma coisa. Que hora que abre aí a Cidade da Criança? Pode falar, pode falar, pera não. E começam os passeios? É tudo de graça, né? Isso. É, vamos voltar a falar com o Gustavo, então. A Cidade da Criança, Gustavo, que hora que abre? A Cidade das Crianças abre das nove horas até as dezessete. Ela funciona de terça aos domingos. Na segunda-feira, ela é fechada pra manutenção. Perfeito. E aí também vale lembrar, Sandro, uma informação que o Gustavo tinha me passado, tem tobogã, tem a fonte, tem a tirolesa pra criançada, além do trenzinho, claro. E, Gustavo, só uma pergunta que o nosso apresentador fez pra gente, né, passar pro pessoal. Tudo de graça. Programação inteira de graça pra criançada. Tudo de graça. É só vir com a família e aproveitar a Cidade da Criança. Tem alguma data específica que vai essa programação especial do trenzinho agora em janeiro? A programação vai até o dia 28 de janeiro. Iniciamos ontem e vai até o dia 28. Obrigado pelas informações. Viu, Gustavo? Só pra gente finalizar, ó. Manda um tchau aí pra câmera. Valeu, Sandro! A gente fica por aqui, você toca aí no estúdio e eu vou ficar por aqui, Gustavo. É que vai curtir, até porque não faz muito tempo que ele tava aí junto com a meninada, né? Bem jovem o Lucas. Tá aí curtindo. Mata a saudade, Lucas. Ei, a criançada tem que viver esse momento, porque depois que cresce, a vida não fica tão gostosa, né? São vários compromissos, muitas contas. Vida de criança tem que ser isso. E atenção, pai, mãe, avô, avó. Leva lá seu filho, seu neto, né? Pra se divertir. Tem que deixar a criançada brincar. É uma ótima oportunidade, um lugar bem agradável lá. Atenção, notícia no ar. Homem acusado de roubo a residências contra idosos foi preso hoje em Aracatuba. Mais uma fase da Operação Senes que tem como objetivo combater esse tipo de crime. Quem tem informações pra gente sobre essa prisão é o Joca Maluli. Fala, Joca. Olá, Sandra. Estamos de volta agora com essa informação, né? Mais uma etapa da Operação Senes, como você já falou. É uma operação que tem foco ali coibir o crime aqui na região, mas principalmente com foco em furtos e roubos em casas, em residências de pessoas idosas. Essa é uma operação que é liderada pela DIG, pela DEIC, aqui de Aracatuba. As investigações se iniciaram depois de alguns casos registrados que chamaram a atenção. Então, a operação começou a focar nos furtos de casas de idosos e já começou desde dezembro. Essa é mais uma etapa da operação. A operação já tinha prendido cinco pessoas nessa etapa. Agora, ela prendeu mais um homem. Os mandados foram cumpridos no bairro Santana, que é o bairro aqui central de Aracatuba. É um bairro tradicional, antigo, super tranquilo. É quase que 100% residencial. Então, tem muitas pessoas ali mais velhas, idosas, que moram ali, que querem ter tranquilidade, mas que estão sendo ali atormentadas por esse grupo criminoso. Esse homem que foi preso tem 34 anos. Ele vai agora ser investigado. A princípio, a polícia imagina que ele participou de três roubos em casas de idosos nos últimos meses. E durante a operação, também mais uma prisão temporária de 30 dias foi expedida por um outro homem de 29 anos. Mas ele já está preso desde dezembro da primeira etapa das investigações e da primeira etapa da operação. Nessa etapa, a polícia apreendeu um celular que vai ser usado nas investigações para poder aprofundar um pouco mais sobre se tem outras pessoas envolvidas. Enfim. E na primeira etapa, dois veículos e também um pé de cabra que era utilizado para arrombar portas e portões já havia sido apreendido. Assim como capuz e luva e outros utensílios e roupas que são comumente usadas por criminosos. Também objetos, joias, enfim. Esse grupo atuava de forma bastante intensa aqui na região. A polícia está muito empenhada em achar todos os envolvidos para poder trazer tranquilidade aqui para a comunidade. Os envolvidos foram transferidos para a cadeia de Penápolis e a polícia agora segue com as investigações para trazer mais segurança aqui para Aracatuba. Sandro? É, com certeza. E toda a região sofre realmente com a bandidagem, infelizmente. Prende um, prende dois, surgem outros três. E a comunidade mais idosa tem que tomar muito cuidado realmente. É um alvo da bandidagem. Então, está de cima aí a polícia, a justiça fazendo essa prisão. Tá bom? E pode ter sequência. Como o Joca disse, prende o celular. Então, outras pessoas podem ser detidas. Pode ser que haja aí outras fases desta operação. Joca, muito obrigado pela sua participação. Tá bom? Continue acompanhando. qualquer novidade traz aqui para a gente. Muito bem, muito bem, muito bom. Hoje, sexta-feira, tem mais mensagens aí o pessoal de casa que está mandando, né? Sexta-feira, a gente já vai quase aterrissando, né? Maíra Baltazar de Arassatuba, não perca um dia do primeiro impacto interior, sempre ligadinho. Bernardo de Arassatuba. Ah lá, tem foto o Bernardo. Ô, Bernardo! Que sorrisão bonito, meu amigão. Valeu, viu? Obrigado. Ficou famoso agora. Paula de Arassatuba. Em Arassatuba, está chuvoso hoje. Paula de Arassatuba. É, olha só, mostrou a criancinha ali. Cadê o nome dela? Não tem? Mas estava vendo, criancinha sorrindo. Olha esse sorriso bonito. Próxima, Cleia de Arassatuba. Assistimos seu programa todos os dias. Aqui estamos na Lagoa 3, em Arassatuba. E hoje, ela está seca. Muita dó. Abraços. Valeu, Cleia. Olha só como é que está aí a Lagoa seca. Bem baixa, realmente, né? Estamos precisando de chuva. O problema é que só está calor, né? Chuva mesmo. Cai de vez em quando. Vamos lá. Vamos dando sequência. Vamos ver. O pessoal fala que tem previsão de chuva aí para os próximos dias também. Agora, meio-dia, quatro minutos. Ainda hoje, aqui no Primeiro Impacto, Polícia Militar de Rio Preto alerta comerciantes sobre golpistas se passando por integrantes de uma facção criminosa e ameaçando invadir estabelecimentos e causar danos. Eles pedem dinheiro para não fazer os atos. Só que, segundo a polícia, é um golpe. Não saia daí. Daqui a pouquinho, a gente traz esse assunto para você. Meio-dia, sete minutos. Estamos de volta com o Primeiro Impacto Interior. Daqui a pouquinho, tem mais informação para você. E agora, eu tenho uma dica especial. Tudo bem, professora Maria? Máximo, Sandro. Olha, o ano já começou, mas ainda dá tempo de focar em sua carreira profissional. Para isso, a Faculdade Uniterp é a melhor escolha. Te oferecendo as melhores graduações, ensino de qualidade e condições super especiais. Por isso, a professora Maria está aqui para falar disso, além do vestibular solidário, né, professora? Isso mesmo, Sandro. Última chamada, gente. Se você ainda não entrou em contato com a Uniterp, as vagas estão se esgotando. Então, essa é a sua chance. No dia 20 de janeiro, agora, às 10 horas da manhã, será realizado na Uniterp o nosso vestibular solidário, que vai garantir a você desconto de até 50% para fazer uma graduação. Olha que maravilha, Sandro, agora em 2024, se você ainda não deu o seu primeiro passo para poder cumprir aquela promessa de ano novo, essa é a sua chance. A Uniterp, hoje, ela tem graduações na área de biomedicina, farmácia, nós temos a graduação em direito e temos a graduação de enfermagem. Não perde a oportunidade, entre em contato com o nosso telefone e garante a sua vaga nessa inscrição do vestibular solidário que nós realizaremos no dia 20. Que maravilha, então a pessoa tem que correr para se inscrever, não é verdade? Somente através do telefone ou pode ir pessoalmente? Não, pode pessoalmente, nós estamos lá esperando por você, você pode entrar em contato com 991075080 ou ir pessoalmente na Uniterp, Rua General Glicério, número 3330. Maravilha, o que você está esperando? Faça a sua inscrição no vestibular solidário da Faculdade Unitep. Obrigado professora. Obrigado, professora. Bom final de semana. Igualmente. Olha, vamos dando sequência aqui com o primeiro impacto. Atenção, você que tem um estabelecimento comercial, golpistas estão ameaçando comerciantes por telefone, eles ligam. Aqui em São José do Rio Preto, você pode já ter sido vítima, hein? Eles se passam por integrantes de uma facção criminosa. A Joyce Cremonesi está ao vivo com a gente, vai falar, que tipo de ameaça os comerciantes têm recebido e tem várias ocorrências? Joyce? É isso mesmo, viu, Sandro? Segundo aí as informações da polícia, o que eles têm recebido é que essas pessoas, esses comerciantes, eles recebem ligações e eles são ameaçados aí de várias formas, como por exemplo, pessoas que vão invadir estabelecimento, que vão assaltar o estabelecimento, que vão causar algum tipo de prejuízo material, são vários tipos de ameaças. O objetivo é isso aqui, dinheiro. Eu vou conversar agora com o Coronel Fábio, que é o comandante aqui do CPI 5. Então, esses bandidos, eles têm algum alvo específico? Vários comerciantes de vários segmentos receberam esse tipo de ligação? Bom dia. Bom dia. Não, exatamente. São estabelecimentos comerciais, farmácias, casas lotéricas, supermercados, enfim, que são alvo desses criminosos. Então, eles ligam para o estabelecimento, como você diz, fazem ameaças e pedem para que seja depositado ou feita uma transferência via Pix de determinado valor. Normalmente, esses valores são de pequena monta, até para não causar um clamor, até de se ligar para a polícia. e, normalmente, esses criminosos, eles usam muitas gírias, alguns falam que são pertencentes a facções criminosas, inclusive, como forma de intimidação. Então, o que a gente pede para as pessoas é que mantenham a calma, que anotem o número do telefone via de regra, que são celulares, para que façam o registro por meio de boletim de ocorrência, para que nós possamos fazer as devidas investigações. E alguns comerciantes até relataram, né, que a forma como eles falam é bem agressiva, né? É muito agressiva, por vezes até relatam que estão com pessoas da família sob seus alvos. Há uma questão interessante também, que hoje, pelo próprio Google, é possível se verificar a fachada desses estabelecimentos. Eles falam de características desses imóveis, desses estabelecimentos, inclusive, para realmente intimidar as pessoas como se estivesse alguém fora do estabelecimento e observando naquele momento o que estaria acontecendo. Tá ok, Coronel. Muito obrigada pelas informações. E a orientação, então, Sandro, é que a população entre em contato com a Polícia Militar, como o Coronel falou, o telefone, o que o pessoal tiver aí de informação para passar aí para a Polícia Militar, que vão continuar com essas investigações e até encontrar essas pessoas. Mas, eu estava conversando aqui com o Coronel e ele já disse que possivelmente, a gente já sabe que esses golpes geralmente são aplicados por pessoas que estão em penitenciárias, estão muitas vezes até distantes aqui de São José do Rio Preto. Então, isso já é um fator para que o comerciante não fique tão assustado assim diante dessa situação. As pessoas podem estar lá do outro lado do país e estar tentando aplicar. Infelizmente, quem nunca recebeu aí uma ligação, eu mesmo já recebi várias, falando de parentes, e tem pessoas chorando atrás, então, todo mundo, infelizmente, está aí suscetível a esse tipo de golpe. Agora, ainda, os comerciantes que estão lutando para trazer o cliente para dentro das lojas, para aumentar o faturamento, infelizmente, a bandidagem está de olho em tudo. Muito trabalho para a polícia para correr atrás desses golpes para colocar presos, se é que já não estão lá. Muito obrigado, Joyce, pelas informações. Olha, daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar a respeito do incêndio ocorrido em uma clínica de reabilitação aqui entre São José do Rio Preto e Badibacite. Nós tivemos acesso às imagens internas dessa clínica. Um dos quartos onde estariam três pessoas, pelo menos. São as três pessoas que estariam em estado mais grave, inclusive, segundo informações passadas pelo nosso repórter, eles teriam sido retirados daí, entubados até, porque estavam já inconscientes. Segundo informações, o fogo teria dado início aí em um aparelho de ar condicionado. Veja a destruição. Veja a destruição. E não é só o fogo, porque até a fumaça inalada por essas pessoas acabam até prejudicando bastante. Daqui a pouquinho a nossa equipe, o Lucas, o Lucas Piccolo vai falar ao vivo com o Corpo de Bombeiros para ter mais informações a respeito deste incêndio ocorrido aí durante a noite. Viu? Muito bem. Vamos lá, vamos dando sequência aqui com o primeiro Impacto Interior hoje é sexta-feira. Hoje a gente abre mais espaço para você participar com a gente, mandar aí a sua mensagem. Maíra Baltazar de Aracatuba não perde o dia. Bernardo, essa daqui eu já falei, viu? Mostra aqui o garotão, aí ó, o garotão, já mostrei. Aê, Bernardo! Paula de Aracatuba, em Aracatuba está chuvoso hoje. É a Paula, vamos lá. Olha lá, já mostrei, essa daqui também já mostrei. Isso, isso, passa para frente. Ah, essa, olha que linda, Rogério Gomes de Mirandópolis estamos antenados no SBT. Valeu, Rogério! Olha só, Rogério aí, joinha para ti. Vamos lá, próxima. Fátima Gava, Gaudioli de São João do Paudalho. Te assisto todos os dias, Sandro Pires, em São João do Paudalho. Já estive lá, tem uma árvore que é uma cheira a alho. Você já foi lá? É sério? Tem uma árvore, é por isso que é São João do Paudalho. Eu já estive lá. Valeu, minha querida, pela audiência. Thaís Araújo, estamos aqui assistindo o primeiro impacto. manda um abraço para o meu pai, Bedeca, e para a Liz. Cadê? Tem foto aí? Pode mostrar. Olha só, que abraçando aí. O que é isso aí? É um frango ou uma franga? Eu sei que é um franguinho. A Carla que é sitiante, ela falou que é um franguinho, é frango macho. Não sei como é que ela viu, deve ser pela pelagem. Meio-dia, 16 minutos, em instantes. Vamos falar de Olímpia, Orlando brasileira. Mostrar dados. Estão apontando que a ocupação de leitos de hotéis em 2023, em Olímpia, explodiu. foi 40% maior que em 2022. Daqui a pouquinho a gente vai te mostrar um pouquinho por que a Olímpia é tão procurada pelos turistas. Até já. Agora meio-dia, 18 minutos, de volta aqui com o primeiro Impacto Interior. Vamos falar sobre o movimento turístico de Olímpia, a estância turística, apelidada aí como a Orlando brasileira, que vem crescendo a cada ano, viu? Mas o salto registrado na comparação entre 2022 e 2023 realmente está impressionando de acordo com dados divulgados pelo Observatório Regional de Eventos. E a Larissa Cruz está lá num hotel da cidade e vai mostrar para a gente essa explosão no crescimento. Por que que a Olímpia está sendo tão procurada? É realmente a menina dos olhos do turismo, né? Gente de todos os cantos, até de outros países vem para cá. Isso aí movimenta não só a economia olimpiense, mas também da região, né? Larissa, bom dia! Ou boa tarde já, né? Oi, Sandro! Boa tarde, né? A gente não almoçou, mas boa tarde aí para você, para todo mundo que está em casa. Sandro, hoje eu estou assim, passando um pouquinho de vontade, eu e o Gustavo, nosso cinegrafista, porque eu estou em um dos hotéis, como você disse, e olha que vista ruim! Olha só o que a gente está vendo aqui nesse horário de almoço, o pessoal se divertindo, as piscinas cheias, esse é um dos termos aqui de Olímpia, está bem movimentado, e isso foi todo o ano de 2023, viu Sandro? Tem alguns dados aqui para o pessoal de casa entender o tamanho do salto que a gente está falando. Em 2023, teve um aumento de 39% em relação a 2022 de movimento, de turistas, de pessoas aqui em Olímpia. A cidade recebeu em 2022 3,4 milhões de turistas e em 2023 o número saltou para 4,8% e isso refletiu, claro, aqui nos hotéis, nos apartamentos aqui de Olímpia. A taxa média de ocupação em 2022 foi de 30,7% e em 2023 33,48%. Então, Sandro, isso significa que as pessoas estão fechando mais pacotes turísticos, alugando mais apartamentos aqui em Olímpia e nós conversamos também hoje mais cedo com o prefeito aqui da cidade e ele disse que esse número deve aumentar aí em 2024, deve continuar esse crescimento. Eu vou pedir para o Gustavo mostrar aqui uma dos apartamentos, uma das locações aqui de Olímpia nesse hotel que a gente está. Aqui tem, olha só, tem a sala, é um apartamento mesmo, tem uma sala que também dá para se acomodar, o pessoal que vem além do casal, crianças. Aqui também tem essa parte aqui para quem vem e precisa trabalhar, tem quarto, banheiro, enfim, é uma acomodação que dá conforto para os turistas e é isso que os empresários que investem aqui, aqui em Olímpia busca trazer cada vez mais tecnologia, conforto para essas acomodações. Nesse hotel, por exemplo, que a gente está, tem 960 apartamentos, então tem aí bastante espaço e isso tem em vários outros hotéis aqui da cidade, então tem bastante acomodações para o turista e também para continuar crescendo esses números, né? E esse aqui está com 60% ocupado, o pessoal está aí de férias, curtindo o calorão de Olímpia, do interior paulista, vem gente de todo o Brasil, mas o estado de São Paulo, o pessoal de São Paulo também vem bastante para cá. E olha só, Sandro, eu que não sou boba nem nada, deixaram aqui preparado para mim e para o Gustavo umas frutinhas, olha, tem fruta, tem melancia, tem uva, melano e também um suquinho. Então, Sandro, cestou, né? Eu e o Gustavo a gente está pretendendo já ficar por aqui e ir lá para o Termas. Aqui nesse hotel também tem piscina, tem restaurante, a gente vai almoçar por aqui mesmo, isso é verdade. E quem sabe, né, eu volte só na segunda-feira. E, ó, deixaram preparado aqui um suquinho, porque turista aqui em Olímpia passa bem. A gente está trabalhando, mas a gente também quer passar bem. Esse aqui, eu vou dar para o Gustavo merecido, né? E o meu, eu vou tomar, já agradeço aqui o pessoal do hotel. Olha lá. Geladinho, está muito bom. Vou ficando por aqui, eu sei que o Lucas também estava aí por o trenzinho e tal, eu estou aqui no hotel, cestou para a gente do SBT, eu volto na segunda-feira, tá, Sandro? Não precisa me esperar hoje, nem o Gustavo. Que maravilha, hein? Eu não sou responsável por liberar, não. Aí tem que conversar com a chefia. Mas está valendo, está valendo. Curtam bastante, vocês trabalharam bastante nessa semana, então tem que descansar. E a equipe do SBT é muito bem tratada, é onde vai. O pessoal, olha, estende tapete vermelho para a gente, é uma maravilha. Valeu, está aí, Olímpia. Se puder encerrar, pega para o Gustavo virar lá para o parque, para o pessoal aqui. Tem como? Só virar a imagem. Tem como? Não tem como? Isso, vai lá, vai lá, Gustavo. Está lotado, viu? Lotado e vai ficar ainda mais. Tem bastante gente, bastante turista. Hoje é sexta-feira, mas tem gente que vem, né, para passar o dia. Então, sabadão aí, sexta-feira, sabadão, domingão, o pessoal vem para a Olímpia. Que maravilha, o Didei está colocando até a música do final de semana. Muito obrigado, Larissa, Gustavo, pelas informações, viu? A gente vai dando sequência. Atenção, olha, a gente mostrou no início do programa aqui um incêndio em uma clínica de dependentes químicos de recuperação. O Lucas Piccolo, que estava lá, vai voltar a falar com a gente porque a gente teve acesso aí a imagens internas do local e agora ele traz mais detalhes a respeito desse incêndio na clínica e está no Corpo de Bombeiros, que foi quem atuou nesse incêndio, né, Lucas? É isso mesmo, Sander, estamos de volta aqui na tela do SBT. A notícia não para no primeiro impacto interior. Nós estamos aqui no Corpo de Bombeiros ao lado do CPI-5 na cidade de São José do Rio Preto, onde os bombeiros atuaram nesse incêndio. Só para recapitular, esse incêndio aconteceu nessa madrugada numa área rural, numa clínica de recuperação em uma área rural entre a cidade de São José do Rio Preto e Badibacite. Nós estamos aqui com o Tenente Gasparotti, ele que está por dentro, claro, de toda essa ocorrência, né? Queria que, primeiramente, você explicasse para a gente, Tenente, nós tivemos imagens, inclusive, né, acesso a imagens de como ficou o quarto. Foi só esse quarto mesmo onde teve esse início do incêndio que foi afetado? Como é que estava o local, né, que é bem grande quando os bombeiros chegaram por lá? Isso, né, por volta aí das umas três horas, o bombeiro foi acionado para esse incêndio nessa clínica de reabilitação de dependentes químicos e chegando pelo local, o fogo praticamente já tinha sido extinto, né, pelo pessoal do local, pelos moradores lá mesmo. Então, tinha dois quartos, um quarto foi afetado e de imediato aí o corpo de bombeiros iniciou a triagem das vítimas e foi constatado aí três vítimas mais, um pouco mais graves e seis mais leves aí que em inalação de fumaça. Qual que foi então no resgate, na saúde dessas pessoas que estavam ali internadas? Isso, foi três. E esse caso, por exemplo, essas pessoas que ficaram gravemente feridas foi mesmo por conta do fogo de queimaduras e essas outras cinco pessoas com ferimentos leves, como é que foi o tipo de ferimentos que elas tiveram? Essas três mais graves, né, entre queimaduras e inalação de fumaça, que estavam, com certeza, estavam ali mais próximas do local que começou o fogo e as outras seis, inalação de fumaça. Essas três mais graves foram socorridas ao hospital de base e as outras seis foram divididas entre a UPA, a Vila Tonim, Tangará e Santa Casa. Segundo o boletim de ocorrência, o coordenador dessa clínica relatou à polícia que o incêndio começou, então, por um superaquecimento do ar-condicionado. As investigações, elas seguem para saber realmente a logística desse incêndio? Como é que vai funcionar agora esse processo de investigação? Isso, o copo de bombeiros não tem como saber o que ocorreu lá. Foi feita uma perícia no local e nos próximos 30 dias vai sair um laudo para saber o que ocorreu, se existe uma causa específica desse incêndio. O Lucas... Tenente, quais são as orientações, então, caso aconteça... Perdão, pode perguntar, eu queria saber se a clínica está regular, se tem alvará do corpo de bombeiros e quantas pessoas estavam lá e tem informações a respeito disso. Essa clínica, o nosso apresentador Sandro Pires está pedindo para eu te perguntar, Tenente, se essa clínica estava funcionando dentro das leis de forma regular, né? E quantas pessoas, né, estavam internadas ali na clínica no momento desse incêndio? Estava sim. A clínica possui o alto de vistoria do corpo de bombeiros com validade de vencimento em abril de 2025 e a clínica tinha 54 pacientes. Certo, obrigado pelas informações. Tem mais alguma pergunta? Não, não, é só isso, até por questões de tempo é isso e a gente vai continuar acompanhando esse caso e torcendo pela recuperação das pessoas. Viu, Lucas? Muito obrigado ao Tenente aí pela entrevista aqui ao vivo no Primeiro Impacto Interior. Qualquer nova informação a gente traz para vocês, viu? agora meio-dia 28 minutos. Quer mostrar algumas imagens aí? Algumas mensagens, ô Carlos? de meia do bairro Romano Calil. Alô, Romano Calil, Rio Preto. Você está de parabéns pelo Primeiro Impacto. Quero parabenizar minha bisneta Manuela. Bonone Gama, aniversariante de domingo. Parabéns a todos os aniversariantes do final de semana. Valeu, de meia. Tem mais? Tem mais? Roda, olha só que gracinha. Chupando sorvete para amenizar o calor. Tem mais? mensagem? Dá tempo ainda. Nayane Bersanete de Jales. Bom dia aí, minha família. Sempre ligadinhos no Primeiro Impacto. Está aí, postaram foto da família. Dá mais uma mensagem? Dá uma? Dá, lógico que dá. Marta de Birigui. Sandro, olha o meu Ludwig. É isso? Vai, então mostra o que é. Cadê? Ah, é o cãozão. Toca aqui, dá um toque. Dá um toque. Que maravilha. Meio dia, 29 minutos. Valeu, obrigado a todas as pessoas que mandaram mensagens e que acompanharam a gente desde as 11 horas. Primeiro Impacto de hoje fica por aqui. Bom final de semana a todos. Segunda-feira a gente volta a partir das 11 horas da manhã. a gente volta